Hey, galerinha Simmer! Aqui é a Mistura Tubicins! Estamos de volta com o T-Sins 4, com a série Not So Barry, e no episódio anterior, finalmente a Alissa cresceu, nós já iniciamos aqui... É, estamos começando a geração amarela, porque a gente só vai iniciar mesmo, 100%, quando ela virar uma jovem adulta, né? Porém, já podemos fazer algumas coisas que a geração pede, enquanto ela é adolescente, né? E se vocês não assistiram o episódio passado, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem, e antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar. Se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, garanto que você vai gostar bastante, compartilhe esse vídeo com todo mundo, e me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo. Então, meus amores, o que me acontece, gente? Ela acabou de receber uma ligação, vocês podem ver que ela está triste duas vezes. Estão ligando também pra Julie, no trabalho dela, e me apareceu aqui uma notícia que é bem triste. Oi, Alissa, estou ligando para avisar que Dylan Mint faleceu, achei que você iria gostar de saber. Quem é o Dylan? O Dylan é o pai da Julie, nosso avô, então ele já faleceu. Ele já falecendo, gente, é uma coisa muito triste, é óbvio que é muito triste. Ela está com lágrimas nos olhos, gente, olha a tadinha. Acabou de morrer o Brutus, né, que era o nosso doguinho, ela cresceu com o Brutus, e agora morreu o nosso avô, certo? Triste pra caramba, só que isso ia acontecer mesmo, agora eu não sei se ia acontecer com a Megan, como eu vou ficar, como eu vou me sentir. Então, eu vou trazer ela pra morar aqui em casa, tá? Por enquanto, então se ela morrer, ela vai morrer com a gente, porque ela já está sozinha, tá? Então, eu vou trazer ela pra casa, pra gente, né, ficar bem, ficar junto, nesse momento super difícil, certo? E agora que o vô dela morreu, ela já pode sim ter uma relação de mais amizades, ela pode começar a namorar e tudo mais, porque era uma das regras da geração amarela, tá bom? Então, deixa eu dar um play aqui, que ela está fazendo comida. Ela não foi pra escola hoje, porque ela cresceu recentemente, então hoje ela ainda está de férias, digamos assim. Provavelmente, ela vai iniciar a escola amanhã. Tá até desastrada, né, filha? Tadinha, e é verdade, gente, o monstro, eu esqueci de falar pra vocês, que o monstro é monstra, sim, é uma fêmea, tá super feliz aqui em casa. E o Simmerzinho já tinha falado que eu podia fazer umas gerações de... opa, esse teletransporte. Que eu podia fazer gerações também de cachorro, porque eu tô fazendo gerações de gatos, né, cadê a Kiwi? A Kiwi é filha da Sorvete, que é da primeira geração, que é a geração verde, menta, menta, e a Kiwi não, a Sorvete era da geração menta, que teve filhotes, e eu peguei os filhotes pra geração vermelha, que é a Julie. E agora eu vou fazer a Kiwi ter filhotes pra ir pra geração amarela junto com a Alyssa, tá bom? Então nós vamos ficar com essas gerações sempre de gatinhos também, tá bom? E eu queria agora, eu já iria fazer com o Brutus, mas como ele morreu, eu achei que ele ia viver mais, só que... Quando a gente começou a namorar com o... como é o nome dele? Com o Will, o Brutus já era um cachorro adulto, né, então ele morreu cedo. Então o que eu vou fazer? O que eu estou pensando? De fazer uma geração também com a Monstro. Vamos começar agora, tá? Na terceira geração nós vamos começar a ter doguinhos. Então eu quero saber a opinião de vocês. Geração vai ser o seguinte, é a mesma coisa que a Alyssa, só que ela vai... ela vai continuar com os doguinhos e com os gatinhos também. Então deixa aqui nos comentários. De gato eu já vou continuar, porque desde o começo eu já falei. Agora de cachorro eu não tenho certeza, então eu quero a opinião de vocês, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? E agora ela tá comendo aqui, eu posso trazer as amigas dela pra crescer, né? Eu vou convidar a minha avó pra vir aqui, bem que podia ter tipo um enterro, essas coisas. Eu sei que é muito triste, né gente, mas... Sei lá, pra você se despedir do sim, mesmo que a sua sim não vá, que você não acompanhe ela nesses casos, mas que tivesse pra gente se sentir, sei lá, pra sim se sentir melhor. Né, apesar que eu não sei se dá pra se sentir melhor, tô falando muita coisa, né, meu Deus. Mas ela tá super triste, né filha? Ah, eu tenho que fazer o quarto, né, o quarto dela eu não mudei ainda, ainda está de criança, tá? Tá assim por enquanto. Ela está ficando com sono, não sei se ela já fez a lição de casa. Mas também ela não ia estar com muita cabeça agora, então eu vou deixá-la dormir um pouquinho. Né, quando a Julie voltar do trabalho, eu já vou trazer a Megan pra morar aqui com a gente, tá? Ela vai dormir onde? No quarto de hóspedes, que é aqui na parte de baixo, tá? Não tem problema nenhum, não tá falando nas regras que você não pode trazer outros sims pra morar em casa, então não tem problema, eu vou trazer ela pra morar com a gente, porque ela já tá idosa, né gente? Então agora o Dylan morreu, ela vai ficar sozinha. Então eu vou ter que trazer a Megan e vou ter que trazer o gatinho dela também, que é o Bartô. Só que eu acho que não vai ter espaço pra a Kiwi engravidar, né? Então tem um, dois, três, quatro, cinco, vai ter seis, sete, sete pessoas em casa. Mas daí assim que a Megan morrer, gente, eu tenho que falar isso, né, tadinha. Mas assim que ela morrer a gente já engravida a Kiwi, certo? É, tá certo. Meu Deus, eu vou estar cheio de animais. Cheio de animaisinhos, então eu vou esperar que a Julie voltar do trabalho e a gente traz a Megan pra morar aqui. Gente, a Julie acabou de voltar do trabalho, ela tá com muito sono. Eu vou convidar ela pra... vou fazer ela convidar a mãe dela a vir pra cá. Pra ela vir pra cá, gente, eu tô falando tudo enrolado, né? Convida pra lote atual. Pra ela vir pra cá, aí ela vindo aqui, eu já convido ela pra morar em casa, porque tem essa opção, né? E eu vou deixar a Julie tomando banho. Ah, mas pra ela vir morar pra cá, eu tenho que... eu acho que seria melhor eu passar a família dela pra minha família. Ela vai chegar logo. Porque daí eu passo o Bartô pra minha família também. Ou o Bartolomeu pode morar com a nossa irmã gêmea, a Melanie. É, eu acho que eu vou colocar o Bartolomeu pra morar com a Melanie, apesar que... A gente dá dó deixar ele longe da Megan. Da Megan. Então eu vou deixar ele morar aqui junto com a gente. E quando a Megan, infelizmente, se for, nós vamos... Aí, se o Bartolomeu ainda estiver bem de saúde, a gente coloca ele pra morar junto com a Melanie, tá? Então vai ser isso que eu vou fazer. Então vai lá tomar um banho, tá, Julie? Toma um banho. E eu vou convidar ela pra morar aqui em casa. Ela tá tentando se alegrar um pouco, gente. Poxa, a Megan é uma coisa muito triste, eu sei. Mas tudo vai ficar bem, você vai ver. Vai ficar tudo bem. Gente, pra ela ficar melhor, né, eu vou falar pra ela, sei lá, vamos fazer alguma coisa, tipo um spa, vamos ir pra um spa com ela. Tipo, fazer ela mudar a cor do cabelo e trocar as roupas. Vai ser um spa com a mamãe. Eu acho que eu vou fazer sim com ela pra ela se sentir melhor. Uh, tá dormindo. Tô dormindo aqui, então acho que eu vou fazer isso pro próximo episódio. Eu espero que ela não morra tão cedo assim. Só deixa eu colocar ela pra morar aqui em casa agora, daí a gente já sabe quantos dias de vida ela tem. Certo. Aí, no próximo episódio, que vai ser hoje mesmo, aí eu já falo pra ela pra gente ir pra um spa, pra fazer alguma coisa e tudo mais. Mas eu vou pedir... Não, peraí, mas o Bartol. Seria legal eu pedir pra ela morar aqui, mas eu quero que o Bartolomeu venha pra minha casa. Então eu vou fazer desse modo aqui de gerenciador de mundos, tá? Estamos aqui nos gerenciadores de mundo. Ela podia morar também com a Melanie, só que eu quero que ela tenha a presença perto da gente, tá? Então eu vou colocá-la pra morar com a gente mesmo. E eu acho que o biso delas eu posso colocar pra morar com a Melanie, né? Pra ele não ficar sozinho. Então eu vou colocar aqui pra gente... Eu não lembro de onde ela mora. Ela mora onde? Em Willow Creek? Não. Windenburg. Aqui. Então vem o Bartol. O Bartolomeu é pai do Tobias e da Kiwi, tá, gente? Só pra deixar claro. Eu vou colocar pra vender todos os móveis. Não, porque eu já tenho dinheiro. Então não tem tanta necessidade assim. Todos os pertences serão vendidos ou transferidos. Não, eu não quero pra nova família, então eu vou colocar pra vender. Pode vender tudo. Pronto, agora a nossa mãe está morando junto com a gente, tá? Nossa casa está mais cheia. Porém, né, nós vamos ficar felizes com a presença da mamãe em casa. Da mamãe e da vovó. Gente, agora a Megan já está em casa. Vamos dar uma olhadinha em quanto tempo de vida que ela tem. Ela tem bastante tempo... Como assim? Ah não, ela já viveu tudo isso, mas ela vai viver por mais tempo, tá vendo? É. Então tá, ela tem bastante dia de vida ainda. Então ela vai poder curtir com a gente. E enquanto ela tem esse tempo de vida, nós temos que aproveitar. Então por isso que no episódio que vem, assistam porque vai ser legal. Nós vamos fazer um espadém, gente. Eu estou errando toda hora. Nós vamos fazer um espadém, então. De vó, filha e neta, tá? Então as três vão juntas no spa. E também nós vamos mudar o tom do cabelo da Megan de novo. Pro tom que ela sempre teve, naturalmente, tá? A gente muda a roupa dela e tudo mais. Então só pra ela se sentir melhor. Pra gente também se sentir melhor. O Bartô já está aqui também. Ele é pai do Tobias e da Kiwi. Eu já falei isso pra vocês. Mas eu vou deixar ela ir pro trabalho, porque ela está atrasada. E ela trabalhando, ela limpa a mente também. Não fica tão chateada. Apesar que eu não sei que horas que ela vai voltar. E eu quero ir hoje. Ela volta às sete? É, eu quero ir nesse mesmo dia. Na quarta-feira mesmo. Então eu vou colocar aqui pra ela tirar uma folga. Aí no episódio que vem a gente já vai. E tá tudo certo, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau. Até amanhã não. Até hoje. Eu sempre erro. Então até daqui a pouco. Que é o segundo episódio. Que vai ser o Spy. Então assistam, tá bom? Assistam. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho